Bom pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra balancear minhas hélices, tá? Então eu balancei as hélices dos aeromodelos e também agora do drone do 450 ou do F-550 que eu vou montar e do que eu tô voando agora. Então vamos lá, primeira coisa, o que nós precisamos? Um balanceador de hélice, pode ser um simplesinho. Eu vou colocar o link na descrição do vídeo de onde eu comprei esse daqui. Ele tem as laterais de fibra de carbono, né? Isso aqui é alumínio anodizado, ele tem dois ímãs e aqui o eixo onde você coloca a hélice, tá? E é magnético e fica rodando bem livre aqui, tá? Então vamos lá, pras hélices, o que nós precisamos? Nós precisamos balancear o conjunto completo, certo? Então, você tem a hélice, né? Vou deixar aqui separada, eu deixei até essa daqui solta que eu vou colar pra deixar pronto, tá? Você tem a hélice e você tem a buchinha que você coloca no eixo. A primeira coisa que você tem que fazer é colar a bucha no lugar, tá? Como que eu vou colar a bucha no lugar? Deixa eu só tirar aqui, que ela enrosca. Eu costumo usar cola CA, compro essa nacional mesmo, muito boa, tá? Não é muita cola, tá? Que você coloca bem pouquinho, porque quanto mais coisa você colocar aqui, mais peso, mais massa você vai ter que balancear, tá? Então, assim, lembrando que essas hélices, elas são de nylon, aquela hélice slow fly, bem vagabunda, que um pacote você paga com 4, você paga 2 dólares, né? Eu comprei essas daqui na Rob King, vou colocar o link aqui, são 10 por 45, 10 por 4,5, né? 10 polegadas por 4 polegadas e meio de passo, tá? Então, vamos lá, colocamos ela aqui. O que nós vamos fazer? Pegar o balanceador e colocar a hélice aqui no meio, tá? Deixar ele bem centralizado e parafusar aqui o eixo, tá? Então, o que nós temos? Nós temos isso daqui perfeitamente centralizado aqui na hélice. O que nós vamos fazer? Colocar o nosso balanceador, a hélice no nosso balanceador e soltar, tá? O que que tá acontecendo aqui? Tá dando pra ver que este lado aqui tá mais pesado do que esse daqui, tá? Então, o que que nós vamos ter que fazer? Temos duas opções. Ou eu aumento o peso desse lado, ou eu tiro o peso aqui. Você tem duas opções de fazer isso. Primeiro, é colocando algum tipo de contrapeso. Tem gente que coloca uma gotinha de CA, tem gente que coloca uma fita. Eu prefiro colocar um pedacinho de durex, já é o suficiente. Ou tem uma outra opção, que é você lixar essa hélice aqui, tá? Eu não gosto muito de lixar porque você acaba mudando o perfil da hélice. Isso daqui é como se fosse uma asa. Você acaba mudando o perfil da hélice. É lógico, pra nossa aplicação, isso aqui não vai fazer diferença, tá? Mas como essa hélice tá um pouquinho marcada, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou dar uma lixadinha só pra tirar as marcas. Uma lixa aqui, eu tô usando uma 230 de uso geral, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar um pouquinho de material aqui da ponta, certo? Vou tirar um pouquinho daqui do meio. Sempre dando preferência pra parte mais larga, tá? Pra parte mais grossa. Ok? Vamos lá. Evita de mexer muito no bordo de ataque e bordo de fuga, tá? Procura ver aonde tem mais material, tá? Vamos lá. Vamos ver se melhorou alguma coisa. Lembrando, mexendo esse lado. Mudou alguma coisa? Não. Mudou nada. Quase nada. Então, eu tenho que tirar bem mais material dela aqui. Tá? Eu vou fazer essa daqui tirando material até um determinado ponto, tá? Se eu ver que eu tô tirando muito material e não tá resolvendo, eu vou preferir colocar peso do outro lado. Vou tirar um pouquinho mais aqui da ponta. Você vai ver que balancear com a fita, colocando peso, é mais fácil e mais rápido do que fazer assim. Tirei agora um pouco demais. Mas, ela tá mais pesada nesse lado antigo do que aonde eu tirei. Então, o que que eu vou fazer? Vou tirar desse aqui, né? Então, vamos lá. Dar uma deixadinha, aproveitar pra tirar um pouquinho da ralada de acertar uma folhinha de árvore, tá? Então, vamos lá. Só dar uma desgastada aqui. Vou tirar uma sujeirinha. Só pra deixar as duas iguais. Vamos pôr do mesmo lado. Então, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. A hélice tá praticamente, perfeitamente balanceada. Certo, pessoal? Então, assim, que diferença isso faz? Enorme. Muito grande essa diferença. Por quê? Nós estamos trabalhando com uma hélice que vai virar lá. O motor é de 1000 KV. Você tá trabalhando, no meu caso, com uma bateria de 3S de 11 volts na média. Então, você tá virando esse motor a 11.000 RPM, tá? A roda do carro da gente não vira nem perto disso. Então, dá uma vibração muito grande você ficar com essa hélice desbalanceada. Então, o ideal é que ela fique... Ó, eu tirei um pouquinho, joguei fora aqui. Ela tá ainda um pouquinho, precisando de um pouquinho de ajuste. Ela fica, depois ela tende a cair. O correto é, se eu parar, deixá-la numa posição, ela tem que ficar nessa posição. Se eu colocar nessa, ela tem que permanecer nessa posição. E assim por diante. Você vê, ela tá buscando equilíbrio. Então, o que que isso me mostra? A segunda parte agora. Que essa parte aqui, do centro da hélice, está mais leve do que essa daqui. Ou seja, essa aqui está mais pesada. Então, ó, você vê que se eu deixar retinho aqui, ela para. Se eu colocar isso daqui ao contrário, ela vai buscar o equilíbrio. Ou seja, esse lado aqui, do eixo, onde prende o eixo, está mais pesado. Aqui, o que que eu faço? De duas, uma. Ou eu lixo, tiro um pouquinho de material aqui. Tá? Coisa que é bem difícil de fazer. Tá? Ou eu uso uma técnica, que eu aprendi, que é muito mais prática. Que é o que? Olha, se bem que eu acho que deu quase certo essa daqui. Que é fazer o que? Colocar uma gotinha de CA no outro lado. Vamos ver se ela busca a estabilidade, ó. Não. Então, eu vou ter que pegar uma gotinha de CA. E vou colocar aqui. Por que que eu faço isso? Porque eu vou colocar um peso muito pequeno. E, ó, está aqui, ó. Faço só um pinguinho de CA e espero secar. Tá? Ela vai buscar a estabilidade em todas as posições que eu colocar. Tá? Você busca um lugar plano. Está aqui, ó. Perfeito. O jeito que tem que ficar. Tá? Lógico que só de eu falar eu acabo assoprando na hélice. Então, é isso aqui. Essa hélice está balanceada. Mas dá uma diferença tremenda no voo do drone. Beleza, pessoal? Agora, faltam as outras três. Quem quiser fazer de uma outra maneira, que é, em vez de tirar isso, colocar pedacinhos de fita de um lado para o outro, é uma outra opção também. Vale a pena. Se ela está muito desbalanceada, eu prefiro colocar peso do que tirar material. Como essa aqui, a gente, que eu fiz agora, estava pouco desbalanceada, eu preferi retirar material. Beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir o vídeo. Se tiver alguma dúvida, algo que eu possa ajudar, manda mensagem, coloca, faz um comentário que eu tento responder o mais rápido possível. Joia? E se gostou do vídeo, dá um like, dá um joinha, compartilha, que me deixa bem contente de ver a interação de vocês. Obrigado, um abraço e até o próximo.